Quem recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu? Quem recebeu? Se votar não volta! Se votar não volta! Se votar não volta! Eu não quero votar! A gente tá aqui, tá no Brasil! Não é pra votar não! Não é pra votar não! Nós queremos que cobre os bancos! Eu vou cobrar! Eu vou cobrar de novo! Eu vou cobrar de novo! Por que não tá na proposta isso? Por que não tá na proposta? Vou botar sua boca pra tranquilidade! Por favor não pode! Por favor não pode! É uma coisa ou outra! Mas não dá pra ser uma classe só! Eu vou botar votos militares! Votos militares! Por que não votos militares? Votos militares! Só responder uma pergunta dele! Uma coisa de cada vez! Só responder uma pergunta dele! Vai! 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 Tá filmando? Conta comigo! Só um minuto! Um por vez! Eu tô num projeto de lei! Tem um projeto de lei! Pra endurecer e pra cobrar a dívida de dinheiro pago! Caloteiro tem que pagar! Você quer perguntar minha opinião? Eu incluiria na reforma! Só que não dá pra apresentar isso! Mas não dá pra apresentar isso! Não dá pra apresentar isso! Eu queria ver essa mesma energia! 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 Até a propulgação da reforma foi alterada um texto! Você viu? Vai ter integridade e paridade! E a miúva? Pera, pera, pera! Se um policial tiver um acidente e morrer vai ficar com 30%, 50% do caralho! Se um policial tiver um acidente e morrer vai ficar com 30%, 40%, não é isso não! Quer que eu te mostre? A viúva de qualquer regime sai de 50%, mas ela é 60%. E depois tem um percentual por cada dependente! Eu sei! Então não é que ela quer 30%, porque não é 30%, você sabe? Ah, então você sabe que não é 30! Você sabe que não é 30! Essa é a bomba! 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 Eu não cumprimento a bomba! Eu não sou doçonarista! Eu não cumprimento quem vota num APEC que destrói o povo brasileiro! APEC da cunha da ministra! Ó! A senhora! A senhora falou que não cumprimento a doçonarista do Sul! A senhora falou que não cumprimento a quem tem aposentado a lei especial! Eu não tenho! Eu não cumprimento quem vota a favor desse projeto! Eu pego 06! Tá bom! Eu não vou votar a favor, concordo! Pode ir! Tá bom! Pode ir! Abre a conta! 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 Eu tenho! Abre a conta! Pode ir! Pode ir! Pode! 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 Vai lá e vota! Vai lá e vota! Vai lá! Só precisa! Vai lá! Passa! Fala lá! Fala lá! Fala assim! Quando tem diálogo, funciona! Quando não tem diálogo e essa brigada, Marcelo, funciona! Você viu o cara que quis dialogar sobre polícia, sobre mambo, ou sobre incapacitação, pensou a gente já roubou! Fizer se eleva os argumentos, não são os argumentos concretos! Não estão no texto! Onde você explica! Ah! Você tem que abrir mão da sua aposentadoria! Já abri! Ah! Essa reforma é banqueiro! Por quê? Porque tem capitalização! Eu falei que não está na reforma! Ah! Mas os políticos! O povo foi o único que entrou com a emenda pra acabar com os trabalhadores de política! Aí acaba! Ela escrita foi embora! Não sabia que foi o nome! Valeu! Parabéns, pois!